Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez deixando para vocês mais um vídeo bem bacana comentando sobre os melhores lançamentos para esse ano que o pessoal está mais aguardando para 2019. Então vamos começar com os intermediários e depois subir para uns tops de linha também. São smartphones que vão lançar tanto no Brasil quanto os que vão lançar fora. São smartphones que tem outros também, mas esses daí são muito aguardados principalmente pelo pessoal aqui do Brasil. São smartphones realmente muito tops que vão mudar bastante, enfim, vamos lá. Então vamos começar nossa lista. Antes eu vou mostrar para vocês essas capinhas que eu recebi da Grifepal Brasil. É muito bacana, eles fazem tudo de madeira, de madeira. Como essa capinha que vocês estão vendo aí que eu coloquei no iPhone XS, ela é totalmente de madeira. E essas carteiras também que vem com um elástico que você prende, é bem bacana. A carteira eu achei para a mulher bem legal para quem quando você vai sair, tipo, ah, leva só o cartão, leva o celular junto. Muito bom mesmo, minha namorada gostou bastante. E ela vai até me dar aqui para me mostrar, aqui na minha mão, a carteira e a capinha. Eles fazem tudo personalizado, se quer sua foto, se quer um nome, sua logo, enfim. Eles fazem para bastante estilo de smartphone. Vou deixar até o site aí na descrição. Eu gostei bastante, eles me enviaram, mostram no Instagram, falei, vou mostrar para o pessoal que a galera vai gostar. E é isso, vamos lá seguir para a nossa lista. Começando com o Moto G7, Moto G7 Play e Moto G7 Plus ou o Moto G7 Power também. Não sabemos, tem vários vazamentos. Agora que eu estou gravando esse vídeo, eu estava vendo o Instagram, todos os meus amigos que tem canais, também compartilhando foto aí que vazou, uma suposta foto aí com o Moto G7, até com preço. Mas eu não sei se realmente é ainda, porque está escrito Moto G7 Power. E quando está, pelo menos o Moto G, pelo menos o Motorola One Power, que não foi lançado no Brasil, ele tem explicações superiores. Então, eu acho que, não sei se cola, não sei se é realmente, mas vamos aguardar. Agora, provavelmente ele pode vir com aquele notch ali em formato de gota, uma tela IPS LCD de 6 polegadas Full HD, uma câmera de 16 megapixels à traseira, com mais outra câmera, acho que mais ou menos 5 megapixels ou 8, para fazer uma aula do retrato, e uma câmera frontal de 5 megapixels. Ele pode vir também com o desapego de 660, 4 GB de RAM, 64 de abasalamento e o Android 9.0. Bateria mais ou menos de 3.500 mAh. Isso daí são rumores que vazou, não é nada confirmado que eles vão vir com essas especificações, mas o design tem bastante fotos vazadas, provavelmente ele seja lançado já no mês que vem ou no próximo mês. Vamos aguardar, no máximo até março, mas está mais certo aí para o mês que vem, vai ter vídeo aqui no canal. A Motorola faz smartphones realmente com custo-benefício? Tipo, se você for comprar um smartphone com 1.500 reais aqui no Brasil, vale a pena você comprar um Moto G. Se você for comprar outro, às vezes não é igual ao Moto G. Agora, se for comprar um top de linha, a Motorola acho que não está preparada para fazer realmente um top de linha, como foi os Moto Z. Não é um smartphone, sei lá, se você for comparar com o Galaxy S9, um Moto Z ou com o S8 na época, o S8 ainda conseguia ser superior. Só era modular, mas não superior. O próximo smartphone é o Asus Zenfone 6. Saúde! Tem algumas fotos que vazaram também dele, na vez de ter um buraco na tela, tem um notch num canto da direita com a câmera. Não sabemos se seria o Zenfone Z, o Zenfone 6, o Zenfone 6 Selfie, não sabemos o modelo específico, mas essa foto é o que temos. Outro smartphone que a galera vai importar demais vai ser o Xiaomi Pocophone F2. O F1 foi um smartphone que fez um barulho e mudou o mercado aí, porque ele é um smartphone que veio aí, teve hora dele estar custando aí, eu fiz o vídeo até de cupons e descontos, que ele estava na faixa dos 1.100 reais. Imagina, 1.100 reais. E na época, na época, o prete não estava caro, você ia pagar 1.100 reais, mais uns 200 aí da taxa do Brasil, 1.300 reais. Era um celular com uma câmera excelente, uma bateria bacana e um processador top de linha. Claro, ele não era, não tinha a melhor construção, tudo, mas era um smartphone com um processador de top de linha, uma bateria, uma câmera bacana, por 1.300 reais. Você compra um Moto G com 1.300 reais, e esse smartphone veio para fazer um barulho e conseguiu. Então, o Pocophone F2 é um smartphone também bastante aguardado. Talvez ele tenha esse notch com formatinho de gota também, como a Xiaomi já lançou no Mi Play, que é um novo intermediário deles, não tem rumo global ainda, mas é um smartphone meio fraco, né? Comparado, o Mi 8 Lite já é melhor e é tipo mais barato. Então, vocês compensam esse Mi Play, mas o Pocophone F2, se vir com o preço que veio, o Pocophone F1 vai vender demais e vai fazer um sucesso lascado. Outro smartphone é o Oneplus 7. A galera curte o Oneplus pra caramba. Esses aí são smartphones realmente que o pessoal gosta. Tem outros também que eu vou esquecer nesse vídeo, que eu não vou colocar, que eu até lembro, mas eu quero que vocês comentem, se vocês quiserem uma segunda lista, ou se você está aguardando, está aguardando dinheiro para comprar um desses aí, só vocês comentarem também. Bem, o Oneplus 7, como a Oneplus faz aparelhos top de linha, no caso, o Oneplus 7, né? Como o 6, você vem com o último processador que lançou, o 7 provavelmente vai vir com o Snapdragon 845, 8GB de RAM, talvez ele tenha suas variantes também de 6GB de RAM, 64GB, 128GB, 256GB, quem sabe até 500GB de armazenamento. Ele vai ter o leitor sobre a tela, provavelmente também, né? Como o 6T teve, o leitor digital sobre a tela, como aqui no Mi 8 Pro, tipo leitor, assim, sobre a tela. É demais. É uma tendência, provavelmente ele venha. E outra coisa, a câmera deslizante, você deslizar para ver a tela, como no Mi Mix 3 e como no Find X. Quem não sabe, então a galera que não sabe, mas a Oneplus, que faz Oneplus 6, 7, todos, é da OPPO. E a OPPO lançou aquele smartphone Find X, o OPPO Find X, que você arrasta assim. Então, provavelmente ele pode vir assim, porque é da mesma empresa, ou subir alguma câmera, ou também normal. Também não sabemos, mas tem alguns renders aí de sites que tem rumores dele ser assim. Então, vamos ver. Deslizante poderia ser bacana, vai chamar atenção. O próximo smartphone é o Xiaomi Mi 9, a linha da Xiaomi, dos tops de linhas também, são ótimos smartphones, e um ótimo custo-benefício também. Eu não peguei o Mi 8, peguei assim, para testar pelo menos um dia, que o Gerson veio aqui em casa, ele estava, e eu até gravei um vídeo aqui no canal, mas não testei a fundo. Agora que eu peguei o Mi 8 Pro, que é um baita do smartphone, e estou testando ele. Ele também pode ter o leitor digital debaixo da tela, um processador de Snapdragon 845, e uma câmera de 48 megapixels. Vamos aguardar, ver se é isso mesmo. E um notch com uma pequena gota, talvez três câmeras, talvez... Vários renders que vazaram, supõem que o Mi 9 tenha três câmeras. Vamos aguardar, ver se vai ser isso, e qual é a necessidade dessas três câmeras, o que ela vai fazer, se uma é wide-angle, o que vai ser essas três câmeras. E por último, e muito aguardado por muitos aqui no Brasil, o Galaxy S10, S10 Plus, S10 Lite, não sabemos todas as variantes que vão lançar, mas provavelmente vai ser Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus, porque é um padrão da empresa, elas lançam S8, S67, no S7 não teve o Plus, mas S8, S9 já teve a versão Plus e vende bem, então eu acho que eles não vão deixar de fazer isso. Com certeza vai ter uma tela Super AMOLED, não sei, não tem muita informação sobre o Galaxy S10, mas ele vai vir com um processador top de linha, porque não tem como, ou ele vai vir com um Axon compatível a um Snapdragon 845, ou com o Snapdragon 845, e tem bastante fotos vazando, bastante renders dele, com um furinho na tela, na câmera frontal, num buraquinho dentro da tela, para ter a câmera, e no Plus 2, então não sabemos se vai ser realmente assim, se não vai ser, e com uma tela gigante, porque ele não vai ter aquela borda mais para ter câmera, sensores, eu não sei se vão tirar o leitor de íris e vão colocar um leitor de tal embaixo da tela, porque se a câmera for aqui, eu não sei onde eles iam colocar o leitor de íris, porque ele tinha aquela barra para ter o leitor de íris. E também não sabemos os preços, nem nada disso, mas vai ser um smartphone bem caro. Eu fiz aqui a minha colinha, porque eu ia decorar todos os smartphones, e tem outros lançamentos também muito importantes, como o Huawei P30, o próximo iPhone, entre muitos outros que eu não coloquei nessa lista, o LG G8, o G9, não sei qual que vai lançar, então tem muitos smartphones, os da Sony também, etc. Muito aparelho que vai lançar esse ano, que vai mudar bastante, mas as tendências são, câmeras deslizantes, câmeras embaixo da tela, assim, com um furinho, leitor digital sobre a tela, pode contar que bastantes smartphones vão vir assim, e vai se tornar meio que comum, porque antes, quem tinha um smartphone com leitor digital, era só os tops de linha, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, entre outros, eu falo, meu, que sensacional. E agora, qualquer pessoa compra aí, um Moto G, qualquer pessoa sim, né, tipo, um Moto G, é um smartphone custo-benefício, bem barato, e tem um leitor digital, então isso já ficou padrão. Logo, todo mundo vai ter câmera deslizante, vai achar, tipo, nossa, normal, e vai mudando, assim por diante. Comentem as tendências que vocês acham, o que vocês acharam desse smartphone, e comentem os preços também, que você daria aí, pra cada um, o que você acha que vai vir, vamos ver quem acerta, e é isso aí galera, valeu!